E aí galera, obrigado no canal Zonde Duelos, eu sou o Terry Uten e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou trazendo hoje para vocês aqui a report do último torneio, torneio edição número 18. Esse torneio galera, a gente jogou apenas TCG, estamos aqui na final com o Igor e o 777, que é o Joker, ambos do Clan Genesis. E os dois estão jogando aqui de ABC, então vamos acompanhar a partida deles aqui. Agora o... Agora é a vez de quem? A vez do Igor, tomou Dimensional Barrier. Negou o Exceed ali, então ele atacou. Já está com o campo bem filé aqui. Ativou o Desires mais uma vez, segunda vez Desires aqui. Venet já era, o Igor venceu o G1. Agora o G2 aqui galera, o 777 vai começar, né? Já pegou o Thrasher, já fez Silver. Ele já vai começar com o ABC ali, ó. Já usou ali, puxou duas, ABC setou duas cartas aqui. Nossa, Venet, essa carta terra geral para a ABC. Ele ficou com medo de levar a Kaiju aqui, já usou o efeito do ABC. Então o Igor começou aqui, terraforming, campo, adicionou, Thrasher. Delivergadier levou Venet, ativou Desires e admitiu derrota. Jogo bem rápido aí, 1x1. Agora para decidir galera, o Igor vai começar aqui. Ativou terraforming, o campo adicionou. Desires, puxou duas, Thrasher. Assault, já que for. Vai ser ataque. Nossa, descartou a mão toda praticamente. Tem Ghost Reaper, Anti-Spell. Nossa, a mão do Joker tá só de Spell, pode-se dizer. Já impediu ali de fazer Exceed. E o Joker não vai conseguir fazer muita coisa nesse turno. O campo do Igor já tá bem avançado aí. Ativou o campo. Caraca, Castelo, já voltou ali. Diamante da Iolf. Deu algo aqui no Castelo. O Igor tá com medo de o Joker ter alguma Trap. Mas na verdade era apenas Spell ali. Limpou o campo do adversário, fez 3 MC e atacou. Que OTK lindo. É galera, foi uma final rápida aí. Eu vou tá mostrando pra vocês agora como que tá o... Como ficou o top desse torneio. Vou mostrar também como tá a situação do ranking. Que já faz um tempinho que eu não mostro pra vocês. E as decklists no final. Beleza galera. Na nossa quarta colocação tivemos o Dante jogando de Mermeio. Em terceiro lugar tivemos o Jovenil jogando de Frog com o Rage Raptor. Em segundo lugar o 777 da Genesis jogando de ABC. E em primeiro lugar o Igor da Genesis jogando de ABC também. Parabéns aí pros colocados. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no ranking. Temos aqui na nossa primeira posição ainda isolado o Henrique do clã Genesis. E o Joker já vem em segundo aqui com 19 pontos se aproximando aí. Em terceiro o Cashel do clã Genesis também. E parece que o clã Genesis isolou aqui nas primeiras posições aqui. E a galerinha que tá pontuando mais no final ali. E basicamente é isso galera. Agora fiquem com as decklists. Aqui estou galera com a decklist do segundo colocado. Que foi o 777. Que é o Joker do clã Genesis. Ele estava jogando de ABC como vocês puderam ver na final ali. O ABC dele é bem basicão. Não tenho muito a comentar. Já estou até cansado de comentar decklist de ABC aqui no canal. Ele usou aqui apenas um Kaiju de main deck. E interessante ele não ter usado o Maxi de main deck. Muitos decks ABC usam. Ele preferiu usar aqui no side. É a escolha dele por ter usado a Antispel Fragancia de main deck. A comentar aqui galera que eu tinha esquecido de falar. O torneio contou com 32 participantes. Era apenas TCG valendo dessa vez. A gente vai estar fazendo os sábados torneios TCG. E aos domingos torneios TCG e OCG. Então para dar uma variedade aí para a galera. Então agora eu vou mostrar para vocês o decklist do primeiro colocado. Bom galera estou aqui mais uma vez com a decklist do Igor. Já tinha comentado no último vídeo a decklist dele. Ele agora ganhou em primeiro lugar com essa decklist. Está usando aqui 42 cards de main deck. Goste Ogre de main deck aqui. Usou aqui a Metal Fuses. Metal Fusion. Por causa que o deck ABC tem muito discard. E aí ele pode reutilizá-lo embaralhando no deck. Puxando uma carta. Usou as Trap Roles. Por causa da Reflecha que ele tem aqui no extra deck. Eu não tive acesso ao side deck dele. Eu poderia até pegar ali. Mas eu iria atrasar para postar o vídeo para vocês. Então eu preferi já mostrar para vocês assim mesmo. E interessante mais uma vez aqui o Asis. O decklist dele bem assim. Excêntrica né. Em comparação às outras decklists comuns de ABC. Mas é isso aí né. Primeiro lugar merecido. 32 participantes. TCG apenas. Galera que quiser participar dos nossos torneios. Fiquem ligados no blog. O link está aí na descrição. Quem quiser estar baixando o Yu-Gi-Oh! Pro que não tem ainda. Pode baixar ainda a descrição também. Acesse a descrição galera. Que você vai estar tendo muitos links aí. Links dos nossos parceiros também. E as decklists né. Vão estar aí na descrição para você baixar. Você pode jogar o arquivo lá na pasta deck do seu Yu-Gi-Oh! Pro. E testar e jogar. E galera. Pedir para você que ainda não é inscrito. Para que se inscreva no canal. E deixe seu like aí no vídeo. E é isso aí né. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui.